Música Oi, nós hoje vamos ver como que foi a minha ida ao Parque Tanguá que é um parque mais bonito de Curitiba. Ele é intitulado Parque Mais Bonito. Nós vamos conhecer o Parque Tanguá. Vem! Música Música Eu cheguei lá. O parque era aberto, gratuito. Não precisa pagar nada para entrar. É um parque simples, tá? Tem bastante florzinha, colorida. Mas você chega lá e já sai entrando no parque. Não é algo com muitas árvores e nem nada. É uma construção para você observar as coisas e flores, tá? Estamos chegando aqui no parque. Vocês podem ver que é bem vazio. Música Hoje o dia tá bem friozinho. Música 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 Ó, aqui embaixo a gente consegue ver todo um vale, ó. Olha que lindo esse verde. Olha que lindo esse verde todo que tá aqui embaixo. Música 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 Tem essas torres que a gente tem essas torres que a gente pode subir para observar. Vamos subir aqui, ó. Nessa torre, para ir lá observar todo o parque. Aí tem aqui, ó, para observar do segundo. Que dá para observar lá da frente. E nós vamos subir aqui, ó. Essa caracol para observar da torre. Música Ó, o parque. Música Música Lá em cima da torre estava muito frio, muito frio. Agora a gente está aqui no segundo andar. Para ver toda a cidade daqui. Da parte meio que interior de Curitiba. Música Gente, isso aqui dá um medinho, hein. Isso aqui dá um medinho. Ai, ai, ai. Mas, olha. Ai, não vou chegar muito perto, não. Estou meio cagada. Toda a cidade. O parque Tanguá. Todo o vale, olha. As casas. Muito legal. Música Música Então, tiramos as nossas fotos. Fizemos os nossos vídeos, os nossos snaps. Conhecemos o lugar. Esse dia estava frio. Lá estava muito frio. Nesse dia, para a gente que mora no Rio, estava muito frio. Para eles, não. Mas, era um passeio, assim, muito rápido. A gente levou, no máximo, 40 minutos no local. Fizemos tudo o que tinha para fazer. Conhecemos tudo o que tinha para conhecer. Porque não tinha grandes coisas para fazer no local. Se você descesse um pouco, tinha uma lanchonete, assim. Uma lanchonete bem chifrenzinha, para ser sincera. Tinha uns salgadinhos, mas não tinha nada para você interagir ali naquele local. Minha opinião sobre o local, como ele é um lugar de graça e ele era próximo da casa, da onde a gente estava, valeu a pena conhecer. Mas, se for algo distante da onde você está, assim, se o Uber der mais de 20 reais, eu acho que não vale tanto a pena. Porque é um lugar só para você sentar e curtir o dia, namorar. Tinha bastante idosos lá, conversando, namorando. Mas é só aqueles banquinhos para sentar. Você não pode nem jogar uma carta, se quiser. Porque as praças aqui do Rio, por exemplo, elas têm mesas para você jogar carta, para você jogar dama, jogar xadrez. Então, não tinha nada disso. Foi um passeio super rápido. O local é bonito, mas, talvez, se você tiver pouco tempo na cidade, vale a pena conhecer outros lugares. ou se for passagem para um local, por exemplo. Por exemplo, depois de lá, eu fui para a Ópera de Arame e era muito perto. Então, caso você vá para a Ópera de Arame e queira passar lá, ou passa lá antes e vai para a Ópera de Arame, aí tudo bem, porque é muito perto e é um passeio muito rápido e você consegue fazer em um dia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho